Ser criativo. Tá aí uma qualidade profissional diferenciada. Tem gente que afirma que já nasceu com criatividade. Outros dizem que é possível desenvolvê-la. De uma forma ou de outra, existe uma prática que pode estimular soluções criativas e dar sentido a elas. O brainstorming. Vinda da língua inglesa, essa expressão pode ser traduzida para tempestade de ideias ou chuva de ideias. E depois que conhecemos o processo, entendemos o porquê. O brainstorming pode ser feito individualmente, mas ele se torna mais rico quando o processo reúne mais gente. Não dizem que cada cabeça é um mundo? Então, quanto mais pessoas estiverem compartilhando suas ideias e experiências sem críticas, mais sugestões aparecerão e assim, possivelmente, a solução de problemas ou novidades criativas para uma marca, produto, serviço, departamento, etc. As finalidades do brainstorming são infinitas. É muito comum praticar brainstorming em agências de publicidade e marketing, mas essa técnica pode ser aplicada em qualquer empresa ou departamento. Nada impede que participantes de áreas profissionais ou setores diferentes se reúnam para, literalmente, trocar ideias. É essa pluralidade que trará riqueza para o processo. O brainstorming, que se popularizou na década de 1940 a partir do livro How to Think Up, do publicitário norte-americano Alex Fakening Osborne, tem algumas vantagens. Vamos até elas. O primeiro, estimula o trabalho em equipe, uma vez que todos os participantes são valorizados e incentivados a terem mais insights. No brainstorming, nenhuma ideia é errada, desnecessária ou impertinente. Segundo, o brainstorming promove entre os participantes mais autoconfiança, pois eles perdem a vergonha de expor o que estão pensando. Como eu disse anteriormente, não existe ideia ruim ou errada. Todas são bem-vindas, porém, é preciso saber que o bom senso e o respeito precisam estar sempre presentes em qualquer ambiente, principalmente no de trabalho. Terceiro, quando a empresa faz uso frequente do brainstorming, a comunicação interna acaba sendo otimizada, pois a interação entre alguns colaboradores aumenta e as pessoas passam a se conhecer mais. Quarto, essa prática pode ser usada para buscar soluções para qualquer problema de uma empresa. Para definir o slogan de campanha de marketing à otimização de processos internos, o brainstorming pode ser empregado. Contudo, mais uma vez, não esqueçamos do foco, do objetivo da realização desse compartilhamento de ideias e experiências. Quinto, por fim, decisões eficientes e criativas tornam empresas mais competitivas no mercado. E o brainstorming pode ajudar nisso. Que tal um exemplo prático? Digamos que uma empresa de cerveja realizará um festival de música. Sabe-se a data, o local, mas o nome da festa ainda não foi definido. O gerente de comunicação da cervejaria resolveu chamar todos da sua equipe, mas alguns profissionais de outras áreas que são consumidores de cerveja, para um brainstorming. Depois de algum tempo conversando, contando experiências e revendo o briefing, entre os nomes apareceram Pop, Rio, Summer Music, Melanina, sendo esse o nome escolhido depois de muita análise e debate. Gostou do nosso Explica DM? Diga o que achou nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal a serviço da administração clicando aqui. Até o próximo Explica DM. Tchau, tchau! Tchau, tchau!